E neste sábado a Secretaria Municipal de Saúde de Birigui promoveu um mutirão de prevenção e combate à dengue. A ação integra a campanha estadual Todos Juntos contra o Aedes aegypti, que disponibiliza verba para os agentes de saúde trabalharem aos fins de semana. A ideia é evitar uma epidemia da doença como ocorreu no início deste ano. De palma em palma, esta agente comunitária de saúde vai fazendo o trabalho de prevenção da dengue em Birigui. Os erros frequentes geralmente são na vasilha do cachorro ou de qualquer animal presente, tanto passarinho também, porque as pessoas às vezes só jogam água fora e esquecem do cuidado, que tem que passar a buchinha, tem que estar lavando e tirando os ovinhos também, porque o ovo fica dois anos lá para poder botar. O trabalho faz parte da campanha estadual Todos Juntos contra o Aedes aegypti, que disponibiliza verba aos agentes para intensificar as ações de controle da doença nos fins de semana. Atitude considerada fundamental por quem já viu a dengue de perto. Meu marido já teve dengue, então, inclusive, eu tenho aquele spray na sala, na cozinha e no banheiro. E fora isso, e os cuidados mesmo, para não deixar água parada. Não deixo água parada, se tiver um pouco, já jogo que boa. Na família já teve algum caso de dengue? Sim, meus pais, os meus sogros, sogra, meu cunhado. Eu, por enquanto, não tive, espero não ter também. A campanha vai até o mês de dezembro. A ideia é evitar uma epidemia da doença, como aconteceu no início deste ano. De janeiro até agora, foram confirmados na cidade quase 5 mil casos de dengue e duas mortes. Lembrando que o mesmo mosquito também é responsável pela transmissão de outras doenças, como o Zika vírus. Neste ano, foram registrados mais de 10 casos positivos em Birigui. A participação de todos no controle é fundamental para o sucesso da campanha. Se todo mundo colaborar, se a população continuar como está agora, ajudando a diminuir os casos, lá no final do ano, se Deus quiser, nós não vamos ter criadores potenciais, nós não vamos ter casos de dengue, muito menos de óbito.